Nosso objetivo na terra é buscar a Deus, louvar, agradecer e ganhar vidas. Essa é a nossa missão. Deus me deixou comigo naquele lugar. Senti a presença dele. Foi único. Mas quando eu cheguei aqui eu senti a presença de Deus na minha vida. E a amizade de vocês, o ambiente fez com que eu mudasse de opinião e aceitasse Jesus. E hoje a minha vida vai ser diferente quando saírem daqui. Vou ganhar meus familiares para Jesus. Somos saudados de Cristo. E viemos para ganhar vidas. Amém! Muitas amizades construídas, outras reatadas e que acabaram ficando mais fortes ainda. Deus faz isso com a gente. Opera poderosos milagres no nosso corpo, no nosso ser, na nossa alma. Ter Jesus faz toda a diferença. Ainda que falasse a língua de Deus, a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Então, primeiramente, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo neste momento. O Retiro Juca de 2016, assim como já foi falado pelos amados irmãos que estão cooperando neste trabalho. É uma realização a qual o Senhor tem nos abençoado, tem nos concedido um pouco do seu projeto para nós. A qual o nosso real objetivo, assim que foi alcançado, que é de estar pregando o Evangelho. Ele está ensinando um pouco da palavra do Senhor. E assim, temos a certa certeza de que alcançamos esse objetivo, a qual os jovens aprenderam mais e mais de Deus. Acerca dos temas a qual nós abordamos. Esse tema a qual nós abordamos desde os trabalhos iniciados ali, a partir de junho. E assim, nós concluímos esses trabalhos aqui do Retiro Juca de 2016, que alcançamos 100% do esperado. Assim como o Heraldo já concluiu com a conversão de almas com pessoas que dobraram-se a sua vida para estar meditando perante a presença do Senhor Jesus. E assim, nós desejamos que ambos venham a estar fielmente, que ouçam a sua presença. E assim, conseguimos fazer mais projetos acerca deste tema que é de Jesus mais toda a diferença. Amém. Se me amais, verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos e morgarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador. No Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele há vindo em vós... Quer dizer que a importância de nós estar no Evangelho, na presença de Deus, é magnífica. Não sei se vocês lembram daquela corda lá que Beza botou no Retiro, que todos nós passamos. Eu queria dizer que naquele momento entreguei sim a minha vida para Jesus. Queria dizer que sou muito grato por ter vocês ao meu lado. E naquele Retiro ali, eu vi coisas boas. Gente se renovando na presença de Deus, aceitando a Jesus, dizendo que Ele é grande. Queria dizer também que a gente se tornasse um bom samaritanos, porque os bons samaritanos ajudam qualquer pessoa. Obrigado. Eu quero estar bem mais perto de Ti, eu quero ser teu melhor amigo. Eu quero estar bem mais perto de Ti, eu quero ser teu melhor amigo. Te peço que mantenhas a pureza do teu coração. Eu sou Deus que Ti, eu quero ser teu melhor amigo. E mais um Retiro Jucate, que foi realizado nesse ano de 2016. E também agradecer a Mocidade, a coordenação de Mocidade, de modo geral, que se empenhou durante esses dias, esses meses, para que esse evento acontecesse. Também agradecer a Mocidade da Área 77, que se fez presente naquele retiro. E também a Mocidade da Área 77, e demais igrejas que participaram juntamente conosco, para que esse evento acontecesse. Mocidade da Área 77, e demais igrejas que participaram juntamente conosco, Mocidade da Área 77, e demais igrejas que participaram juntamente conosco, e até mesmo tempo depois. Mocidade da Área 78, e demais igrejas que participaram juntamente conosco, Mocidade da Área 77, e demais igrejas que participaram juntamente conosco. Mocidade da Área 79, e demais igrejas que participaram juntamente conosco, Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, você levanta minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sob toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei A igreja canta, o inimigo vai ao chão O povo e glória nas cabeças E o grau de chão E o grau de chão O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E o som virá um novo som De aleluia Aleluia A presença dos homens A presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Eu estou em guerra, você levanta minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sob toda a terra, todo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E o quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O povo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão O povo e glória nas cabeças O grau de sã O grau de sã O som da festa vai subir E a sua glória descerá E o som virá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som De aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E a sua glória descerá O som da festa vai subir E a sua glória descerá E a sua glória descerá E a sua glória descerá E o som virá um novo som De aleluia 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 Retiro Jucar de 2016 Foi um momento de unção, de glória Foi um momento de buscarmos a Deus Foi um momento único Deus estava lá Eu senti isso E eu tenho certeza que todos sentiram também Glória Glória Viva em glória Glória em glória De glória em glória Sente a glória Glória A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo O organizador do time aí, a Juca Daz Foi muita luta, não foi, cara? Foi muita luta Pra organizar esse turnê aí De campeonato de campeonato De campeonato de campeonato E o que você passou aí Tanta luta Pra organizar esse campeonato até o fim Foi um sucesso Primeiramente quero agradecer a Deus Por mais uma oportunidade E é assim, galera Em vez de nós estarmos No mundo das drogas Estamos aqui jogando uma bola Tá entendendo? E isso que é o mais importante Pra cada um de nós Tá entendendo? E parabéns A TV Abdala Que também está nos ajudando A realizar esse evento É mais um parceiro Que está somando Com a Jota Revolução E aí falar Que tamo junto Vamos lá curtir A Abdala se tiver tudo Beleza? Graças É isso aí Com o Júnior aqui Colabora do amor É isso aí Um abraço com a TV Abdala E até mais Um abraço com a TV Muito bem-vindo a todos Espiens no Brasil Estou aqui com O guarda-rel Do equipo Tico Como quer dizer Como... Felizmente tivemos problemas Tentos Voltamos ao próximo Não dá mais Não dá mais Não diz aí A sua posição Como é que tu... Como é que tu... Carreta-me Passando a mão no cabelo, assim, não sei por que, qual o motivo, mas o campeonato Jucani está excelente. Nós temos aí vários jogadores, jogadores de alto nível, temos aí lançamento de chuteiras esportivas da marca Moleka. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem-vindos. Vamos lá. 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 Vamos lá.